Aqui na roda de funk tá ligada, a firma é voz Alexandre tá de lacoste, o Gobô tá de lacoste, o Dudinho tá de lacoste Pode reparar o pescoço, pé inteiro pra dar sorte O TH tá de lacoste, o Prank tá de lacoste, o Peixinho tá de lacoste Cola, polo ou a live, pode digitar no pó Reunindo forças pra nunca acabar E os MCs sempre a representar Chama o Peixinho que de longe avisou Pra soltar a voz tem o Alexandre e o Bobô Sempre atento tá o Fred a todo instante Peça fundamental na família, roda de funk DJ Mumu já tá com tudo preparado MPC e microfones afiados Começar o evento liberdade Roda de funk dando oportunidade Pros MCs mostrar o seu talento E fazer do funk cada dia o seu sustento Por isso eu digo e não paro de cantar O movimento funk nunca vai acabar É um sistema positivo e operante Roda de funk tá crescendo a todo instante Vem me seduzir, me fazer cavar Eu sou todo seu, pode me usar Faz acontecer, faz arrepiar Pode vir Tô olhando o toa e eu tô vendo uma onda Caraca, é muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda E é a bone e o boneco tá lançando essa moda É muito bom fazer na onda Faz vai, é muito bom Eu vou largar minha casa Eu vou largar minha casa Oi, oi, fala eu fico à vontade Cheirão, vem pro cabaré Vem Assim, vem pro cabaré Vem Para esse bagulho Só quem acredita que o amanhã vai ser melhor que hoje Levanta a mão aí e canta assim, ó Ô, se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar, pode acreditar Tamo tudo junto e sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado Que isso? Pá! Oi, manda o mal embora Lembra dos sonhos que nós sonhamos juntos Lembra das lutas que nós já passamos Rapaziada, nós só quer atingir o nosso espaço Porra! A gente só quer o que é nosso, mano Foi na festa da escola, tudo começou Foi lá, eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo por que me deixou Então volte pra mim, meu amor É roda de funk pro Brasil, moleque Quem é da antiga, quem é relíquia vai relembrar com a gente Mais ou menos assim, ó Mas eu não tiro da cabeça aquela Quando a gente conversava lá na praça Mas os dias foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei O nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando no homem casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Mas é que eu moro na estrada da você E na roda de funk eu amo você Mas é que eu moro na estrada da você O nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Porque te fazer carinho ser teu namorado Quando eu estou em casa só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida teve uma paixão Mas foi ela que conquistou o raposa Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, 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 Tchau, tchau